O perfeito Sá deve estar vibrando com você, ele vibra com você na campanha, deve vibrar, deve torcer, falar, pô, esse Júnior foi meu opositor durante quatro anos, o Sérgio nunca me criticou, nunca falou nada, aliás, me visita durante a campanha eleitoral. Você foi pedir apoio, Sérgio. E, aliás, eu passei a te conhecer justamente na campanha eleitoral. Eu não sabia que você tinha dinheiro em espécie guardado, eu não sabia que você tinha dobrado seu patrimônio depois de ter sido deputado estadual, não sabia que você tinha dado emprego pro seu padrinho de casamento. Depois, você deu emprego pro teu sócio. Imagina isso, você dá emprego pro teu sócio, Sérgio. Sérgio, você declarou pra justiça eleitoral. Como? Só basta consultar no site do TSE, 278 mil reais em dinheiro vivo, lá na sua casa, não sei como guardado isso, não sei como você guarda isso. Aliás, incrível, depois de ter cumprido quatro anos de deputado, não foi pela sua atividade empresarial. Não é que o Sérgio sacou o dinheiro, ah, vou guardar o dinheiro porque eu sou contra o sistema bancário. Não, é isso, está lá na sua declaração de contas, não sou eu que estou falando. Você que informa.